Um ano apenas após o nascimento do cinema, 1896, Aurélio Paz dos Reis fundou a nossa cinematografia com saída do pessoal operário da Fábrica Confiança. Mas seria preciso esperar até 1948, até ser criada uma instituição dedicada à preservação, exibição e investigação cinematográficas. Não é estranho que assim tenha sido. A noção do cinema como arte a preservar fez o seu caminho devagar. Os filmes eram exibidos e destruídos, e a película usada para outros fins, nomeadamente bélicos, porque não havia ainda consciência da dimensão patrimonial do cinema e do cinema como história, como objeto de estudo. A situação começou a mudar na década de 1930, com o estabelecimento da Cinemateca de Estocolmo, e depois da Cinemateca de Paris. E com o impacto e uma figura como Henri Longlois, o homem que é ainda hoje sinónimo de Cinemateca. O trabalho de Longlois era o de alguém que não apenas preserva, mas salva. Quer dizer, que evita a destruição material das cópias, independentemente da qualidade estética. Uma categoria que tem relevância na hierarquização, mas não na preservação. Tão crente era Longlois, na linguagem do cinema, que chegou a afirmar que podemos, sem qualquer problema, ver um filme falado numa língua que não dominamos, sem legendas, uma vez que a dimensão visual ultrapassa quaisquer dificuldades linguísticas. Era como se o cinema desfizesse a Torre de Babel. Em Portugal, a Cinemateca fica consagrada com uma lei de 1948, de proteção do cinema nacional. Lei, aliás, infrutífera em alguns aspectos, se pensarmos na reduzida vitalidade do cinema português da década seguinte. No entanto, esse reconhecimento, ainda que tardio e sem grande autonomia administrativa, uma secção de uma direção geral, foi importante. Tanto mais que pouco antes tinha sido fundado o Cineclube do Porto, a cidade de Berço, no que ao nosso cinema diz respeito. De certo modo, o cineclubismo foi a primeira Cinemateca do país, sobretudo no que diz respeito à exibição e formação do gosto e também à dimensão política ou ideológica da cultura cinéfila. celebrarmos hoje os 70 anos da Cinemateca e o seu primeiro entusiasta e diretor, Félix Ribeiro, é também lembrar os Cineclubes, a Tobis, a Fundação Gulbenkia, as cooperativas, o Instituto Português de Cinema, a Rádio Televisão Portuguesa, ou seja, os organismos que com orientações e contextos diferentes apoiaram, fizeram, estudaram e divulgaram o cinema português. No caso da Cinemateca, a visibilidade surgiu dez anos depois da Fundação, com as sessões de cinema no Palácio Foz. É ainda hoje aquilo em que se pensa, quando se pensa na Cinemateca. Mas é importante acrescentarmos outra data, 1996, a inauguração do Arquivo Nacional de Imagens em Movimento. Porque se nos últimos 40 anos ninguém que ama o cinema pode ter passado ao lado das salas da Barata Salgueiro, as antigas e as atuais, menos gente se lembra dos indispensáveis cofres, do arquivo, do acervo e da missão de cuidar de materiais perecíveis e até perigosos, razão pela qual o Aninho se localiza fora de Lisboa. Cinemateca portuguesa Museu do Cinema, eis uma designação a que é preciso dar conteúdo, apesar de todas as dificuldades logísticas e orçamentais. A Cinemateca como sala de cinema é a faceta que todos conhecem e reconhecem e nunca será de mais louvar a excelência da sua programação, nomeadamente os ciclos autorais e temáticos que formaram gerações, juntamente com as imprescindíveis folhas da Cinemateca, redigidas ao longo dos anos por alguns dos autores mais importantes do estudo do cinema em Portugal. Mas a Cinemateca tem também uma biblioteca, um centro de documentação e não há nenhum. Além do cofre, vários cofres, em que aliás entrei, e alguns deles gélidos, mas estimulantes, em diferentes suportes, acrescidos do arquivo da RTP, tem igualmente uma coleção de máquinas e de cartazes. Espólio, muito menos visto do que podia e devia ser, em parte pelos constrangimentos já referidos. E não esqueçamos o papel formador da Cinemateca Júnior, museu do espanto das imagens, do pré-cinema ao cinema, imagem viva de um fascínio, mas também de uma missão. O cinema enfrenta hoje desafios novos, do qual o digital é apenas um deles, mas entre os quais se conta igualmente a facilidade de acesso caótica, a crítica, sem memória nem densidade. À Cinemateca Portuguesa compete salvar, guardar, organizar, exibir, mas também lhe cabe um trabalho museológico, histórico e crítico. Nestes 70 anos, felicitamos uma instituição que tem sido o centro do cinema português e do cinema em Portugal, por causa de todos os que aqui trabalharam e trabalham e por causa de cinéfilos inspiradores e exaltantes maiores que a vida, como, por exemplo, e um exemplo eloquente, João Bernardo da Costa. Para os próximos anos e que não demore 70 anos, o que podemos desejar é que a Cinemateca tenha condições e vontade de ser também um museu do cinema. Porque o nosso tempo é um tempo visual. O mundo contemporâneo é um mundo de imagens e se queremos entendê-lo estética e historicamente, precisamos de Cinematecas que façam o que a Cinemateca faz tão bem, dar a ver e que me permitam acrescentar dois pontos. Ao olhar para esta sala, já depois de escrito o texto, para dizer que a Cinemateca é também um ponto de união entre todos e são muitos e diversos e de sensibilidades muito diferentes que amam o cinema. Que aqui estão hoje. seguindo percursos muito variados, concordando e divergindo tantas vezes, mas que vieram aqui a reconhecer o que há em comum, o que há no passado, o que há no presente e o que há de esperança no futuro. E também retomar do que acabou de ser dito antes de mim, a ideia de um projeto que tem uma oportunidade única agora e que tem uma capacidade de atingir uma dimensão mais vasta do que a dimensão meramente nacional. Uma oportunidade única nesta mudança tecnológica. Porque pode, e ontem falámos nisso no Animo, pode preencher um espaço que já há muito poucos no mundo preenchem. de ponto entre um passado muito rico o presente e o futuro. E fazê-lo com projeção universal. Fazê-lo com projeção universal. Eu sinto, em geral, que essa é uma oportunidade de Portugal neste momento. Mas é também no cinema. Não é por acaso que temos um secretário-geral das Nações Unidas. Não é por acaso que temos um diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações. Não é por acaso que circulamos no universo fazendo pontos e criando entendimentos. E que temos há menos há cerca de 10 dias um memorando de entendimento que atualiza um memorando de entendimento celebrado com a Federação Russa. E vamos receber dentro de dias o presidente chinês. Há de facto para um país no contexto do nosso. Uma realidade mais vasta em que se pode projetar tirando proveito da excelência dos portugueses mas também das vantagens comparativas do país. Porque não fazê-lo também no cinema. E se o fizermos e se o fizermos para o que é necessário criar condições estaremos a honrar estes 70 anos de história honrando como deve ser honrado. E as mulheres e os homens de cinema percebem isso? É pensando sobretudo no futuro. Muito obrigado. Obrigado.